Vou contar pra vocês uma história, o quanto é bom pra gente, chega Gabi, vem cá Tem um retrato aí pra gente mostrar, deixa eu mostrar pra gente aqui, ó A Gabi faz aniversário hoje, bota os parabéns dela Marinha A Gabi faz aniversário hoje, ela veio pra cá toda produzida, mas antes disso Pra demonstrar o carinho que ela tem por a gente aqui que faz Por isso que é importante, olha a responsabilidade que a gente tem Gabi faz aniversário hoje, vamos cantar parabéns pra ela Mas olha a homenagem que ela fez pra gente aqui, ó Chega cá Gabi, olha aqui, ó Botou a Fernandinha do Com Você, eu do Povo na TV A Andi Gomes do Tandau da Gente Manhã, tá? E é ela, nossa Débora fazendo aniversário, beijos! Vamos cantar parabéns pra ela, muito obrigado, viu? Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, viu? Toda tímida, mas o sonho dela era vir pra cá e celebrar os aniversários, né? Vem cá, vem cá Gabi, vem cá, vem cá Gabi, vem cá Vem cá, vem cá, vai sair desfilando na passarela do Povo na TV No palco agora ela vai sair, lá vai ela Fazer aniversário e desfilando na tela do Povo!